Oito motocicletas foram apreendidas de uma só vez e um adolescente foi detido e encaminhado para o Conselho Tutelar de Governador Vladares no fim de semana. Estou falando da operação Direção Perigosa, realizada no distrito de Era Nova, a zona rural de Alpercata. Nós militares receberam denúncia informando que pessoas em motocicletas faziam manobras arriscadas em via pública. Dia desses, vocês imitaram as manobras aqui nesses dois, mas não pode, né? Por meio de um cerco de bloqueio, uma abordagem foi feita, dando fim à chamada Festa do Grau, né? Para os credos. Além da remoção dos veículos para o pátio credenciado do DETRAN, foram confeccionadas as devidas infrações de trânsito para os veículos, né? E aí, sete termos circunstanciados de ocorrência foram emitidos, né? E um adolescente detido aí. E o TAN de multa que é aplicado aí, você sabe que depois a pessoa não consegue nem tirar a moto mais, né? É, o TAN de multa não compensa, né? É, gente, para de fazer trem errado. Ah, mas também eu vou ficar dando conselho aqui.